Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vos falo é Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo desse canal. E hoje esse vídeo aqui é mais para passar uma satisfação para vocês do que vai acontecer daqui para frente e o que isso tudo vai mudar no canal, tá? Se eu não me engano, terros é terça-feira, na próxima quinta-feira sai o nosso último vídeo de asa de cristal no canal. Não posso falar para vocês que vai ser o nosso último, que nunca mais eu vou fazer. Não sei dizer bem isso, mas por enquanto eu estou dando um tempo de asa de cristal. Tenho entrado mesmo mais para fazer paisagem e depois eu deslogo, não faço mais PVP, não faço mais nada. E nesse clima de despedida, eu agradeço a todos que assistiu o conteúdo que tinha aí, que se inscreveu no canal, entendeu? Que esteve comigo tanto no Discord como no grupo do WhatsApp. E dessa forma, eu estou dando um tempo de asa de cristal 1 e 2, assim na parte de gravar. Eu ainda vou logar uma vez ou outra para falar com o pessoal. Mas gravar mesmo eu não tenho a intenção. E por que eu estou fazendo isso? Bom, foram várias as coisas que foram acontecendo, que foram me desanimando. A primeira delas foi a parte, na parte mesmo, até mesmo do próprio, assim, os próprios geradores de conteúdo da plataforma. Eu acredito que muitos deles lá são totalmente malucos. Tem uns que são bons, tá? Não são todos, mas alguns sim são totalmente, sei lá, são surreais. Então, por conta disso também, que eu meio que desisti, sacou? Desisti de gravar asa de cristal por um tempo. Posso voltar, sei lá, daqui a dois, três meses, quatro, cinco, não sei, entendeu? Mas eu vou dar um tempo mesmo. Outro motivo também que, assim, aí já vem a parte de jogar. Eu já vinha, assim, extremamente desanimado de estar jogando, tá? Até mesmo no S100 mesmo, eu já não estava mais com aquele tanto ímpeto de fazer as coisas e isso, aquilo. Até ajudava a galera, às vezes, gastar cash, dando dicas e trocando ideia e tudo mais. E isso foi, tipo assim, foi desgastando, entendeu? Não tinha tanto PVP, a gente fazia PVP entre a gente. Até surgiu aí o pessoal pra fazer PVP e tudo mais. Mas eu já estava totalmente desanimado com o jogo. Aí veio a divisão da guild que eu estava. Foi criada uma outra guild. Boa parte dos membros da minha guild foi pra essa guild. Até mesmo por aconselhamento meu, entendeu? Quando houve essa... Como que eu vou dizer? Houve esse capítulo novo onde, ah não, a gente... Vou pra uma outra guild pra gente poder ter PVP, isso, aquilo. Só que eu mesmo já estava desanimado. E eu não sou muito fã de ir PVP com pessoas que eu gosto, entendeu? Sempre gostei de PVP com pessoas que eu não gosto. E por conta disso também eu avisei no grupo no dia. Quem estava no grupo sabe, mandei áudio, avisei. Que quem quisesse ir pra outra guild poderia ir sem problemas nenhum, entendeu? Que eu não ficaria com raiva. Até porque eu estava totalmente desanimado com o jogo. Então eu não tinha mérito nenhum pra falar que, ah não, fica aí que a gente vai continuar. Sendo que eu mesmo era um dos caras que não tinha mais vontade nenhuma de estar jogando. E por conta disso, também, isso aí foi um dos fatores também. Além do fato da parte de youtubers da plataforma que também me decepcionou bastante. E aí veio esse negócio da guild, que acho que o que me prendia um pouco mais no jogo mesmo era o fato de ter pessoas ali que de uma forma ou outra contavam comigo, tá? Até porque eu era líder da guild. E no momento que houve essa parte de divisão, que vamos cada um pra um lado e Deus por todos, acho que acabou sendo o, sei lá, o último suspiro da minha vontade de estar continuando gravando ou até mesmo jogando, entendeu? Também teve um problema umas semanas atrás em relação a um rollback que eu achei realmente, como que eu vou dizer? Eu achei com, não é nem consideração, a falta de capacidade da pessoa que criou o evento e testou o evento e botou o evento pra todo mundo participar. E depois viu que, ah, não, a gente testou o evento, mas veio diferente do que tava. Não veio, cara, tava sendo beta, entendeu? Então, tipo assim, eu realmente decepcionei bastante depois daquilo. Aí teve um rollback, o pacote do rollback veio até maneiro e tal. Muita gente que nem mais tava jogando entrou só pra pegar o rollback. Então, tipo assim, acho que foram várias pequenas coisas que se influenciaram pra eu realmente parar de gravar a de cristal, entendeu? Como eu disse antes, não vai ser uma coisa pra sempre. Pode acontecer que, sei lá, daqui a 3, 4, 5 meses, talvez eu volte a gravar, entendeu? Mas eu quero que todos fiquem cientes que eu não vou deixar de produzir conteúdo pro meu canal. Vou continuar produzindo conteúdo, porém, de outros jogos. Eu comprei uma máquina nova, um PC novo, maneiro. E aí eu vou me possibilitar de gravar jogos mais pesados, entendeu? Eu recebi a dica de um amigo de gravar Black Desert, que parece ser um jogo muito maneiro de MMORPG. Provavelmente eu vou, talvez, gravar uma coisa ou outra. Eu tenho jogado Yokai Tami, como vocês têm visto aí no canal, que eu fiz algumas lives e tudo mais. Vou ver se eu faço alguns vídeos tutoriais, fazendo alguns eventos dentro do jogo. Até porque o jogo é inglês e, provavelmente, muita gente acaba não jogando, porque fica com esse receio de ter que tentar entender as coisas em inglês. Muita gente sabe, imagino eu, que seja complicado mesmo. Mesmo sabendo disso, a gente vai estar continuando a produzir conteúdo pro canal. Vou trazer bastantes jogos novos, entendeu? Bastantes jogos que, até então, são populares. Porém, eu mesmo não jogo, por conta da minha máquina não aguentar coisas assim. Até aguenta, mas aguenta extremamente no talo do talo. Não é tão forte como eu gostaria que ela fosse. Então, mediante a isso, o que acontece? Eu, provavelmente, não devo postar nenhum vídeo em dezembro, tá? É férias, é curtição. Então, provavelmente, não é nem questão de tempo, eu simplesmente não tenho vontade de estar gravando qualquer coisa. Talvez uma live ou outra, eu tô vendo com os amigos pra me ensinar como mexer na Twitch. Provavelmente, começar a fazer lives pela Twitch. E vamos ver, né? Vamos ver. Bom, eu vim aqui mesmo, mas pra dar uma satisfação pra vocês. E quero, novamente, agradecer a todos que participaram aí nessa jornada aí comigo aí. Que é, basicamente, quase 100%, né? Vou botar aí uns 90% do meu canal são inscritos de Asas de Cristal. Mas, daqui pra frente, a gente vai correr atrás de novos inscritos de outros jogos também. Espero que vocês que já são inscritos, que vocês consigam... Que vocês curtem esse novo conteúdo que está por vir. Quero agradecer a todos que me acompanharam. Quero agradecer a administração do Asas de Cristal. Eu acredito que o jogo é muito bom. Acho que a administração faz o bom trabalho. Porém, eu acho que existe um pouco de má-fé entre os moderadores, entendeu? Então, infelizmente, isso acaba contando muito. Não adianta nada eu divulgar um jogo, ok? Onde o suporte é extremamente baixo. Então, é complicado, tá? Pessoas vêm fazer reclamação pra mim. Sendo que eu não sou porra nenhuma da moderação. E querem que eu resolva uma coisa que não está na minha alçada resolver isso. Então, eu desejo a todos vocês uma boa sorte. E um grande abraço. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.